Não desisto Eu me entrego Entre os braços me lanço O impossível terá jeito Tudo novo se fará Olha em meu redor Te vejo Em cada toque posso Te sentir O vento e o mar Te obedecem Permita a tua voz Egoar em mim Se o vento e o mar Se levantar Jesus No barco está Acalme o coração Entregue a direção A Jesus Não desisto Eu me entrego Em teus braços Me lanço O impossível Terá jeito Tudo novo se fará Olha em meu redor Te vejo Em cada toque posso Te sentir O vento e o mar Te obedecem Permita a tua voz Egoar em mim Se o vento e o mar Se levantar Jesus No barco está Acalme o coração Entregue a direção A Jesus O mar se acalmará O vento cessará Do outro lado sim Você vai chegar Não tem medo Não tem medo Irmão Quem está Na direção É Jesus Se o vento e o mar Se levantar Jesus No barco está No barco está Acalme o coração Entregue a direção A Jesus Jesus Se o vento e o mar Se levantar Se levantar No barco está Acalme o coração Entregue a direção Entregue a direção A Jesus No barco está A Deus A Deus Na direção A Deus A Deus A CIDADE NO BRASIL